Calcula-se que 20% das pessoas que têm depressão obtêm pouco ou nenhum benefício dos antidepressivos convencionais que nós temos hoje no mercado. A gente fala que essas pessoas têm depressão resistente. Eu escrevi o roteiro desse vídeo, gente, em 5 de março de 2019, que foi quando a isquetamina foi aprovada pela FDA lá nos Estados Unidos para a depressão resistente. Mas eu nunca realmente cheguei a gravar esse vídeo, porque ainda existiam muitas dúvidas sem respostas. Pouquíssima gente tinha usado, só quem realmente tinha participado dos testes clínicos. E os estudos que eles apresentaram para aprovar nos Estados Unidos deixavam a gente com uma pulguinha atrás da orelha ainda. Então eu falei, ah, não, vou esperar, vai entrar no mercado, as pessoas vão começar a usar e aí eu vou poder falar melhor sobre isso. Acontece que eu esqueci completamente. Até que dia 3 de novembro de 2020 eu me deparei com a aprovação desse spray nasal antidepressivo aqui no Brasil. Aí eu fui toda felizinha lá, olhar se tinha saído mais coisa, etc. E precisamos conversar sobre a isquetamina. Então vamos lá. Gente, esqueci de me apresentar no começo do vídeo. Bem-vindo ao Flavanod, seu canal de farmácia, saúde e jovem e ciência. E bom, a Johnson & Johnson não é boba nem nada, ela investe nesse mercado da depressão. E ela tem uma subsidiária chamada Jensen, que desenvolveu esse tal de spray nasal antidepressivo. Isso saiu na mídia dos Estados Unidos, saiu aqui quando foi aprovado, tipo, nossa, explodindo cabeças. Finalmente a gente vai ter a cura para a depressão, enfim. Aquele elarde, né, que as pessoas costumam fazer. Mas você, meu inscrito, sabe que a gente não é ingênuo e que a gente olha as coisas mais a fundo para ver se esse trem presta ou não. Eis que sim, eu tive algumas decepções, achando que eu ia encontrar coisas muito mais consistentes. Mas vamos do início para você entender. A esquetamina não surgiu do nada. Ela é a molécula da ketamina, só que espelhada. E sim, a versão espelhada de uma molécula, ela já é capaz de ter outros efeitos no seu corpo. Mesmo que seja a mesma molécula, com os mesmos atos, com as mesmas ligações, o fato dela ser espelhada já pode ter essa diferença no seu organismo. Tá, Flávia, mas então quem é a ketamina? Ketamina é um anestésico usado desde os anos 70 e alguns estudos mostraram que tinha propriedades antidepressivas. Existem clínicas nos Estados Unidos que administram injeções de ketamina em pacientes para depressão resistente. Mas a gente fala que isso é uso off-label, ou seja, baseado nesses estudos, algumas pessoas optaram por fazer o uso da ketamina. Porém, como não é registrado nos Estados Unidos para esse uso, se der algum problema, essas pessoas não podem reclamar com a vigilância sanitária, com o fabricante, nem nada. Porque elas estão colocando a conta em risco, elas estão usando, sabendo que aquilo nunca foi aprovado para depressão. E por que, então, a ketamina nunca foi aprovada para depressão? É importante você saber que existem relatos de pessoas que dizem que a ketamina mudou a vida delas, ajudou muito. Só que também existem muitos relatos de pessoas falando que não fez absolutamente nenhuma diferença. A gente precisa de melhores estudos clínicos, mais amplos, para realmente saber se a ketamina está funcionando ou não. Mas, para isso, precisa de investimento na ketamina. E por que não investiram nela? Porque a ketamina começou a ser usada como droga de balada, droga recreativa. Ou seja, uma galera pega a ketamina e injeta para ficar doidão no rolê. E aí rola nos bastidores que a ketamina tem esse estigma de droga recreativa, droga de abuso. Então, as empresas não acabam investindo nela. Lembrando que a ketamina é usada há muitos anos. Só agora que a gente está tendo essa tendência de estudar drogas alucinógenas para fins terapêuticos. Mas isso é assunto para outro vídeo, senão a gente vai ficar horas aqui falando. E aí, por causa desse estigma, faz muito mais sentido eles investirem na esquetamina. Que a Jensen alega ter efeitos de antidepressivos, assim como a ketamina, mas ter um menor potencial de abuso. E uma terceira coisa muito interessante é que você pode fazer um medicamento em forma de spray nasal. A ketamina, ela é injetável, lembra? A esquetamina é só o spray. E é indiscutível que é muito mais fácil você usar um spray nasal do que uma injeção. O medicamento, então, que foi aprovado com o princípio ativo da esquetamina chama Espravato. Se você não tem ideia do que eu estou falando de medicamento de referência, princípio ativo, tem vídeo aqui no canal que eu explico tudo direitinho. Bom, agora vamos para as evidências. A primeira coisa que a gente precisa falar é sobre o tempo de ação. O tempo de ação da esquetamina no cérebro é muito, muito mais rápido do que os outros antidepressivos que nós temos no mercado. Enquanto uma pessoa que faz uso do antidepressivo oral, comprimido, né, demora pelo menos 15 dias para sentir os primeiros efeitos, só que realmente só vai ter o efeito desejado do medicamento como um todo depois de 4, 6 semanas. Enquanto isso, a Jensen diz que, nos estudos deles, em 24 horas, algumas pessoas já demonstraram melhora. Olhando a fundo, o que eles fizeram? Eles pegaram pacientes com tendências suicidas ou pacientes que estavam internados com depressão grave. Esses pacientes, eles já estavam recebendo tratamento convencional para depressão. Afinal, você não pode deixar eles sem nada. Mas um grupo recebeu, além desse tratamento convencional, o Espravato e o outro grupo recebeu placebo. E aí, para misturar o grau de depressão que essas pessoas têm, eles usam uma escala que vai até 60 pontos. E os pacientes do grupo que receberam o Espravato tiveram uma diminuição em 4 pontos nessa escala. É pouca coisa, mas é alguma coisa. Porém, em relação aos comportamentos suicidas, os dois grupos tiveram melhora. Ou seja, eles viram que o Espravato não fez diferença em relação a essa questão de melhorar esses comportamentos. Por isso que é tão importante a gente sempre comparar com o grupo controle, com o grupo que recebe placebo. Porque se a gente desse Espravato para todo mundo, a gente ia achar que foi ele que fez essa melhora no comportamento. Mas quem não usou o Espravato, quem usou só o placebo, que devia, sei lá, ser um soro fisiológico no nariz, também teve melhora. Então, com certeza, foram outros fatores, não necessariamente medicamentos, que ajudaram nessa melhora de comportamento. E assim, olhando os outros estudos que saíram desde então, desde a aprovação nos Estados Unidos, mostrou pra gente que teve algumas pessoas que obtiveram melhora com o Espravato e não tiveram recaídas. Mas ainda assim, tiveram pessoas que usaram o Espravato na época, melhoraram e depois tiveram recaídas. A segunda coisa importante que a gente precisa falar é que a esquetamina vem acompanhada de uma longa lista de efeitos colaterais, como enjoo, vômito, sonolência, ansiedade, aumento da pressão arterial. E algo que eu acho muito interessante ler os relatos de quem passa por isso, é que ocorre em alguns pacientes a sensação de dissociação. Eu li o relato de uma moça que ela fala que é como se a alma dela saísse do corpo e depois voltasse. E assim, apesar da Jensen falar que a esquetamina tem o menor potencial de abuso comparado com a ketamina, isso não quer dizer que ela não tem potencial de abuso. Tem menos, mas tem. Por esses motivos, por causa dos efeitos colaterais e por causa desse potencial de abuso, você não vai poder ir na drogaria comprar esse spray e usar ele em casa. Você precisa fazer o uso desse spray numa clínica certificada com acompanhamento de um profissional de saúde e depois de pelo menos duas horas, você é liberado. Ah, Flávia, mas então que diferença faz? Vou estar na clínica mesmo? Então podia ser injeção, não precisa ser spray. Não, gente, spray sempre é melhor. Pensa que você precisa ter menos estrutura, gastar menos dinheiro com material pra administrar um spray no seu nariz do que fazer uma injeção. Também, injeção é, querendo ou não, um furo no seu corpo. Sempre tem um risco ali associado. Então sim, ainda é mais legal do que ser uma injeção, mesmo que você tenha que ficar na clínica. E a terceira coisa muito notável nesse medicamento é o mecanismo de ação, que é diferente dos outros antidepressivos que a gente tem no mercado. Enquanto esses antidepressivos atuam em neurotransmissores, tipo a serotonina, a esquetamina, ela já atua diminuindo os níveis de glutamato. Porém, eu te adianto que glutamato ainda é um negócio que dá um ponto de interrogação aí na ciência. A gente não sabe muito bem como se dão essas vias, os efeitos. A gente não sabe os efeitos a longo prazo de você diminuir esses níveis de glutamato. Até porque o glutamato tá associado à aprendizagem e à memória. E esse foi um dos alertas que o Instituto Nacional de Excelência em Saúde, a NICE, um órgão lá da Inglaterra, que avalia novos medicamentos, novos tratamentos, e dá esse feedback pro sistema deles de saúde, né? O NHS, que é tipo o nosso SUS. E o que os caras falaram? Que eles não achavam legal a aprovação do espravato na Inglaterra. Então, até hoje, você não tem o espravato aprovado lá. A Jensen já entrou com o recurso lá, eles já estão tentando de novo. Mas o que a NICE fala? Ô, NICE. Ah, NICE. Eu gosto de falar NICE. Então, eles alegam que, primeiro, a gente não sabe a consequência do uso desse medicamento a longo prazo, principalmente com ele atuando nas vias de glutamato. Dois, ainda assim, é um medicamento com potencial de abuso. E três, os custos são muito altos pros benefícios que a Jensen tá alegando. E sim, gente, os preços são absurdos. Pra vocês terem uma ideia, a indicação padrão lá, inicial, que eles recomendaram pros profissionais administrarem nas pessoas, era o seguinte, no primeiro mês de tratamento, oito doses, ou seja, duas por semana. No segundo mês, quatro doses, ou seja, uma por semana. E a partir do terceiro mês, uma ou duas doses, assim em diante. A gente ainda não sabe o preço aqui no Brasil, até porque é um medicamento de referência, então é a empresa que vai botar o valor dela. Mas o custo, só do primeiro mês de tratamento nos Estados Unidos, pode chegar a seis mil dólares. Isso, o custo do medicamento, lembra que você ainda tem que pagar a clínica, além do medicamento. Então ainda tem o custo da clínica, do profissional. Então sim, é uma bomba. Então qual que é a conclusão disso tudo? E o que a Jensen tá falando agora? O que faz sentido? Lembra que eu falei que algumas pessoas se beneficiaram da ketamina, e outras não? Então, o que eles estão alegando agora? que eles precisam agora descobrir o que que tem nessas pessoas que funcionou o espravato, e o que que tem nessas pessoas que não funcionou o espravato, pra saberem exatamente pra quem recomendar o medicamento. Porque não tem custo-benefício, aparentemente. Você vai gastar muito pra algo que é incerto. Então se eles descobrirem o que que faz você uma pessoa suscetível aos benefícios do medicamento, então aí sim, a gente vai ter algo com bom custo-benefício. Só que, como é que eles vão descobrir isso? Basicamente, é colocando no mercado e estudando em quem dá certo. Lembrando que, quem fizer o uso do espravato ainda precisa ficar usando os medicamentos convencionais, e o espravato é usado como um algo a mais pra ajudar essa resistência. Então galera, assim como foi há 30 anos atrás, quando aprovaram a fluxetina, que é o Prozac, e saiu todo mundo por aí falando que tinha acabado a depressão, que tava tudo perfeito, a gente nunca mais ia ter problema com isso, vamos segurar um pouco no exagero das notícias, porque tem gente que cria muita expectativa em relação a isso e acaba não funcionando pra elas, e cara, elas vivem uma situação muito delicada de vida pra você colocar uma esperança e depois tirar dessa forma. Então, por favor, vamos ser conscientes no conteúdo que a gente publica, não só jornais e revistas, mas eu vi muita gente na internet fazendo post completamente equivocada, então tomem cuidado. Então sim, eles vão continuar fazendo os estudos, eles vão continuar observando esse medicamento no mercado, e eu acredito pessoalmente que tem pessoas que podem se beneficiar disso, mas fica aí esse ponto de interrogação de quem são essas pessoas. Ficamos por aqui, beijo, tchau, tchau! Tchau, tchau!